Música Bem vindos com a Luna Cozinha e na receitinha de hoje eu vou passar pra vocês um saboroso cuscuz recheado Gente, uma delícia! Antes de eu passar essa deliciosa receitinha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações Compartilhe esse vídeo gente, que é uma novidade maravilhosa E olha, joinha que esse delicioso cuscuz recheado merece Vamos lá fazer comigo Meio quilo de farinha em flocos pré-cozida Queijo mussarela a gosto Calabresa a gosto Aqui eu tenho apresuntado a gosto E bacon Sal também, gente, vai precisar pra um pouquinho de sal Aqui também, gente, é a critério de vocês Aqui eu tenho chumichurri, pode colocar orégano, quem gosta, tá? E a água, pra gente poder umedecer a nossa farinha de milho pré-cozida, tá? Então vamos lá A gente já vai pegar a água Entendeu? Ó, minha mão já tá higienizada, tá? Então com a mão mesmo, a gente vai umedecer Já colocando aos poucos Gente, sal também, tá? Aqui vocês colocam sal a gosto Eu vou colocar meia colher de sal Por quê? Porque os outros ingredientes já contêm sal Então é meia colher de sobremesa, tá? Aquela colherinha que a gente adoça o cafezinho Viu? Ó, foi Uns 200 ml de água todinha Agora a gente vai deixar aqui reservado Enquanto a gente vai fritando os outros ingredientes E a gente também vai colocar ovos cozidos, tá? Aqui eu coloquei dois ovos pra cozinhar Então, gente, primeiramente, vamos fritar o bacon A gente vai fritar o bacon Depois vamos fritar a calabresa E deixar tudo reservadinho pra gente montar o nosso cuscuz O bacon já tá fritinho Agora a gente vai colocar aqui a calabresa, gente, pra fritar Vamos deixar reservado Olha, eu fatiei o bacon Mas se vocês quiserem fazer ele bem picadinho, bem miudinho Também pode, tá? Agora vamos colocar a calabresa Vamos dar uma refogada nela Ficadinha Agora a gente vai tirar a calabresa e vamos reservar Gente, eu não tenho cuscuzera Eu faço meu cuscuz na vaporeira, tá? Então eu coloquei água aqui pra esquentar Agora eu vou colocar a minha vaporeira Pra gente poder montar o nosso cuscuz aqui dentro da vaporeira Gente, ó, a água já está quente Agora vamos montar o nosso cuscuz Depois ele bem umedecido, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma camada Uma camada de cuscuz E aqui, gente, tem o ovo Eu vou colocar no ovo um pouquinho do tempero De chummy chewing Tá? Pra ficar bem saboroso Agora vamos colocar uma camadinha de ovo aqui Gente, esse cuscuz recheado fica uma delícia Ó Depois que a gente fez assim Vamos colocar mais uma camada Agora, gente, vamos colocar um queijo Mais um pouquinho de cuscuz Aí a ordem dos fatores não alteram o sabor Vocês vão colocar do jeito que vocês quiserem, tá? Você pode colocar a calabresa antes, no início, o ovo depois O importante é vocês rechearem bem recheadinho O cuscuz de vocês Pra deixar bem temperadinho Fica uma delícia Quando eu gosto de calabresa, eu vou colocar bastante Outra camadinha de cuscuz Esse aqui é o presunto Esse aqui é o presunto Agora o bacon Daquele sabor especial O restante do queijo E pra finalizar O restinho Da farinha Do cuscuz Agora, gente A gente vai tampar Tá? E vamos deixar esse aqui cozinhar por 10 minutinhos só Após abrir fervura Só 10 minutinhos Com ele tampadinho Já já Vem mostrar pra vocês Que maravilha de cuscuz Gente, ó Ficou prontinho o cuscuz Olha Que vapor Tá vendo? Agora o que a gente vai fazer Vamos desenformar Desenformar Hum, gente Que cheirinho maravilhoso Desse cuscuz Nossa, que delícia Vamos desenformar, hein, gente Vocês vão ver que maravilha Hum, que cheirinho Ó, gente É só dar uma batidinha assim, ó Que ele desce, viu? Olha que lindo Gente, viu que facinho? Vamos agora experimentar Gente, vocês viram que facinho Fazer esse cuscuz? Gente, saboroso, né? Venhamos e convenhamos Que delícia de cuscuz Bom, mas agora vocês vão ver Junto comigo Como ficou por dentro Vamos dar uma olhadinha Olha, gente Que delícia Ai, vamos cortar Pra gente ver A maravilha Que é esse cuscuz, gente Hum Nossa, que delícia Ai, meu Deus Que gostoso Olha o queijo derretendo Hum Que perfeição de cuscuz Gente, vale a pena Fazer esse cuscuz, viu? Cuscuz é um sucesso Ai, eu coloquei Um pedaço bem generoso Ó, aqui o ovinho cozido Olha Hum Gente, a calabresa Hum O cuscuz tá no ponto Tá delicioso Ó Hum Quem quiser botar Uma mantequinha Um azeite Também pode ficar à vontade Fica muito bom Gente, desculpa De falar de bocachinha Mas tá muito gostoso Espero que você tenha gostado Desse cuscuz Recheado, tá? Obrigada por ter ficado Comigo até agora Beijo pra todos vocês Pros inscritos E pra você que vai se inscrever agora Tchau, tchau Mamãe Vem comer meu cuscuz, mamãe Ai, que delícia Vem comer meu cuscuz